Música Quando surge o alvo verde imponente No gramado em que a luta o aguarda Sabe bem o que vem pela frente Que a dureza do prédio não tarda E o Palmeiras no ardor da partida Transformando a lealdade em padrão Sabe sempre levar de vencido e mostrar Que de fato é campeão Defesa que ninguém passa Linha atacante de raça Torcida que canta e vibra Defesa que ninguém passa Linha atacante de raça Torcida que canta e vibra O que é o alvo verde inteiro Que sabe ser brasileiro Ostentando a sua fibra Quando surge o alvo verde imponente No gramado em que a luta o aguarda Sabe bem o que vem pela frente Que a dureza do prédio não tarda E o Palmeiras no ardor da partida Transformando a lealdade em padrão Sabe sempre levar de vencido e mostrar Que de fato é campeão O que é o alvo verde inteiro Ostentando a sua fibra Quando surge o alvo verde imponente No gramado em que a luta o aguarda Sabe bem o que vem pela frente Que a dureza do prédio não tarda E o Palmeiras no ardor da partida Transformando a lealdade em padrão Sabe sempre levar de vencido e mostrar Que de fato é campeão Defesa que ninguém passa Linha atacante de raça Torcida que canta e vibra Defesa que ninguém passa Linha atacante de raça Torcida que canta e vibra Por nosso alvo verde inteiro Que sabe ser brasileiro Ostentando a sua fibra Quando surge o alvo verde imponente No gramado em que a luta o aguarda Sabe bem o que vem pela frente Que a dureza do prédio não tarda E o Palmeiras no ardor da partida Transformando a lealdade em padrão